Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E gente, tô aqui com o recebidinho que a gente ama Que é o free, né? E o aplicativo Temo te dá essa... Essas chazinhas aí de ganhar alguns produtinhos free da hora, né? Que é muito legal E essa aqui que chegou é a minha cafeteira Eu tava esperando muito essa cafeteira Vamos abrir aqui porque eu tô doida pra abrir Já tava me segurando aqui Já tem algumas horas que ela chegou Mas eu não consegui parar pra mexer com ela Então vamos abrir aqui e fazer o meu... Off-box aqui Não sei se dá pra virar ela Não vai ter problema Vamos ver Ai, que bom Eu vou colocar o valor aqui dela Sem ser free, né? Essa daqui foi free Ai, que bonitinho Ai, gente Olha só Meu Amor É top, hein? Gente, minha cafetona nova Olha só Que linda Tô doida pra abrir E aqui veio o smartwatch Nem lembro qual foi a cor que ia vir Tudo de graça Tudo de graça Tudo de graça Tudo de graça Eu vou deixar aqui na descrição O link desse aplicativo Que é o link de alguma coisa Que eu vou tá concorrendo ali free Esses produtinhos free aqui Eu escolhi no aplicativo Eu tinha que convidar mais pessoas, né? Pra se tornarem novos usuários do aplicativo Então o que que você faz? Você baixa esse aplicativo Você vai me ajudar a ganhar alguma coisa free E de quebra você também vai ter direito a ganhar algumas coisas free E daí você passa pra família inteira Infelizmente no Brasil não tem esse aplicativo Então é só pro pessoal que tá aqui nos Estados Unidos Eu não sei nem se fora dos outros países Europa Se tem esse aplicativo Mas quem mora aqui nos Estados Unidos Aproveita essa oportunidade Porque é tudo, gente Enfim, consegui tirar o plastiquinho aqui Tava difícil, gente Olha Vamos ver Ele lembra bastante o... É pote, né? Por isso que eu peguei ele Ai, gente Que bonitinho Olha só, gente Que fofa Muito lindo Será que tem alguma carinha aqui? Vamos ver Cara, é igual o e-pote Olha só Vou colocar aqui do lado do meu e-pote, ó É igual o e-pote Dá mais um zoom aqui É igual o e-pote, gente Igualzinho Vamos ver como que eu vou colocar Ele só não tem aquela trava Essa é a diferença por enquanto, né? Porque ele tem um pininho aqui atrás, ó Atrás aqui Não dá nem pra ver direito, ó Tem esse pininho aqui Não é igual o do e-pote, né? Que o e-pote Você tem uma trava de segurança Ele tem um clique Mas dá pra usá-lo Olha só, gente Coloquei aqui do lado do meu e-pote E-pote aqui, ó Esse daqui é o e-pote E esse daqui é o e-pote E o e-pote E o e-pote Tipo, muito igual O tamanho é igual Do meu Muito toque E ele é bem levinho, né? Diferente do e-pote Fica um pouco mais pesado Mas ele é mais Fica um pouco mais levinho Bom, vou colocar ele aqui E vou dar depois pro Lô Pra ele testar pra mim Ver se funciona E agora vamos abrir a cafeteira Olha só, minha cafeteira Obrigada, meu amor Olha só, amor Que bacana Vou deixar aqui um pouco Me cortando Só pra vocês verem Ver a cafeteira linda Que tudo Que tudo Que tudo Gente, é maravilhosa É muito linda Gente, que dificuldade Pra abrir as coisas Tem paciência Vamos rasgar O plástico Que é o melhor Ai, eu amo Amo essas coisas Amo Gente, de graça Olha essa cafeteira Que top Que top Daí ela vem Com esse negócio aqui Que eu não sei o que é Aprender a mexer nela Tem mais essa outra peça aqui E tem essa daqui Que encaixa o pó Que você coloca o pó aqui Encaixa Coloca a xícara Tem isso daqui, gente Aqui do lado Ai, meu Deus Tudo Tem isso aqui do lado Que é de Acho que é de bater Sei lá Fazer uma Depois eu vou Eu vou gravar um Reels Pra colocar lá no Insta É Utilizando Essa cafeteira Que assim, gente É tudo 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 Que top Tô super feliz com ela Então, gente É isso aí É o meu primeiro Meu primeiro não Meu segundo Open box Da Temo Né? Com produtinhos free Que eu ganhei deles E é muito fácil vocês conseguirem É só vocês entrarem aqui na descrição E clicar no link, né? Da Temo Que é o meu Tipo, o meu referral Alguma coisa assim Pra vocês estarem baixando também Esse aplicativo E garantir alguns produtinhos free São várias opções, tá? Quando eles dão produtos free Tem várias opções Secador Tem até home theater Tem Nossa Tem muita coisa Muita coisa Muita coisa Mesmo, gente Assim Tudo que vocês imaginarem Hoje eu até vi Que eu ainda tomei na dúvida Se eu pego ou não Uma tela de TV Pra colocar dentro do carro E ela funciona também Com câmera de ré O carplay Então, assim Bem interessante Tô ainda na dúvida Se eu escolho esse produto ou não Mas é isso, gente Se vocês gostaram Deixem um curtir E também se inscrevam aqui no canal Muita coisa nova Tem pra vir Então, assim Não desistam de mim, tá? Não desistam de mim E baixem o aplicativo da Temo Com o meu link Pra vocês me ajudarem E assim vocês também conseguem Nenhar alguns produtivos aí Tá bom? Um beijo pra vocês E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí